Aplicações práticas e procedimentos racionais da tecla da exaustão conceitual no universo da pesquisiologia. Na remissiologia nós temos amplificador da consciencialidade, autocognição exaustiva, estilo exaustivo, lei do maior esforço, magnificação mental somática e a tecla da exaustividade. A frase enfática, é sempre inteligente a técnica da exaustão conceitual embasar os esforços pesquisísticos do pesquisador quando disposto às auto-vivências das prioridades cosmoéticas evolutivas. Você conduz as auto-pesquisas até o março das próprias possibilidades? Desde quando? Aqui ainda tem, se quiser aumentar, mais uns cinco aí. Estão menos difíceis para levantar a situação. Agora, pergunta, se uma pessoa, com sim, retruca um argumento para uma questão que solicitou esclarecimento, ou nossa opinião anteriormente, com a afirmação de que, como sabe isso? De onde você tirou essa informação? Posso concluir que, na verdade, ela não quer ajuda? E sim, na verdade, ela está me assediando? Não. Ela está com um problema, que ela está vendo que você tem mais informação do que ela. Às vezes, o processo é um complexo de inferioridade, que a pessoa está tendo resposta para uma questão que, na verdade, ela não possuía, não tinha ideia aproximada. De modo que nem sempre está dizendo que é assediado, não. Agora, o problema todo é o seguinte. Quando a gente faz uma afirmação esclarecendo uma questão, é lógico que a gente pode informar quais assuntos que nós temos para isso. Isso é muito importante. A contra-pergunta que a pessoa está fazendo é normal. A gente não deve incomodar com isso. Agora, veja bem a intenção da pessoa pelo tipo do assunto. O assunto, às vezes, mostra qual a intenção da pessoa. Poderia repetir o nome do filme ao qual o senhor se referiu no dia 25 de fevereiro? Quer dizer, ontem. O filme com um final interessante, que trata da situação das universidades americanas, chama Perfume de Mulher. ao patinho. Vale a pena ver o filme. Perfume de Mulher. De mulher tem pouca coisa. Mas agora, de universidade, de homem burro, tem. Porque ele é muito burro, em certas coisas. Porque ele é grosso. Mas agora, vale a pena ver, é o final sobre as universidades americanas. O filme vale a pena ser visto. O senhor poderia me dar elementos de diferenciação entre a clarividência e a alucinação? A primeira coisa é a seguinte. Clarividência é um processo de você ter uma visão das dimensões extrafísicas. Quase sempre com a manifestação de consciência. Ou seja, uma consciência extrafísica. A alucinação é quando você vê alguma coisa que você interpreta errado, aquilo fato que aconteceu. A sua visão, a ocorrência, a realidade na sua frente. Agora, a clarividência viva é igualzinho que aconteceu, por exemplo, essa madrugada comigo. Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Que o Transventura apareceu comigo aí, nessa madrugada. Então, quando acontece um negócio desse, não tem alucinação nenhuma. Por quê? A gente entra em telepatia, você conversa com a pessoa. Isso deu um trabalho danado para mim, que eu estou trabalhando desde essa época, das três horas até agora há pouco, devido aos assuntos que ele tocou lá para mim. Quer dizer, isso não tem nada de alucinação. Pelo contrário, eu posso é ficar alucinado tanto ser visto. Então, há uma diferença enorme entre a clarividência e a alucinação. A alucinação é a interpretação errada de uma realidade. A clarividência é a visão de algo de outra dimensão, com noção, lógica, racionalidade, ponderação, tudo. Qual a melhor orientação a ser fornecida ao indivíduo que se encontra em um quadro de possível alucinação? É indicar um psiquiatra. É a melhor coisa que tem para ver. A alucinação é processo dentro da psiquiatria. O trabalho energético, o EV, pode desfazer as imagens onílicas ou fantasiosas da alucinação? É lógico. O EV pode limpar o ambiente e acabar com tudo. Se tem assediador ou qualquer coisa nesse sentido, aquilo se desfaz. Considerando que a resposta da pergunta anterior seja sim, é possível, após o EV, o indivíduo confirmar que está tendo aquela evidência e não a alucinação? Então, depende. Mas agora, a gente não deve ir no bico dessa história, não. Se o cara teve alucinação durante muito tempo, às vezes ele não vai melhorar a história para outro assim. Vai passar para trair evidência na cara? Vai devagar. É se examinar mais, ver as coordenadas, fazer um diagnóstico, mas aprofundar da personalidade. Senão não vai, não. O senhor pode esclarecer na antagonismologia, o antagonismo finalidade meio, finalidade fim? O problema é o seguinte. Nós, na vida, temos duas coisas muito sérias. É o meio e o fim. Meio é aquele instrumento que você usa para alcançar o objetivo. O fim é o objetivo, a meta, o escopo, aquilo que a gente está demandando. Você está caminhando para chegar lá. Então, esse é que é o fim. Agora, finalidade meio é quando a pessoa para no meio ou ela dá o meio como sendo o objetivo. E ela para por ali e fica. Muita gente vem, por exemplo, para trabalhar com a TARES e fica preso na TACOM. Na TACOM é o meio. O objetivo seria, o fim seria a TARES. E a pessoa ficou no meio e acabou. Então, ela virou uma finalidade meio para a pessoa. Agora, a finalidade fim é aquela real. É aquela do objetivo propriamente dito, aquela que interessa. Então, o antagonismo finalidade meio é uma coisa. Finalidade fim é outra coisa. Então, a finalidade meio seria, ainda é a meio objetivo. Agora, a finalidade fim seria o objetivo real. Isso é para a gente ter uma noção. Então, esse antagonismo está aqui. A parte mais fraca primeiro e a parte mais forte depois. E outra coisa, isso é um crescente. Até o certo ponto, para a gente entender bem. Agora, gente, eu tenho aqui, gostaram de perguntar, eu trouxe já o livro, que eu estou lendo ainda, que eu não li, que tem muito artigo dele que eu não conheço. Alguns até li, um jornal, etc., mas outros não. Norberto Bobbio, o Filósofo e a Política. O livro é esse aqui. É um livrão muito sério, tem quase 530 páginas. É uma antologia, é da editora Contraponto. A organização é do José Fernandes Santillão. Agora, o que é que se passa? Esse Santillão conhece tudo dele. Agora, o que eu tenho, o diagnóstico dele até agora, que eu estou já de muito tempo, é o seguinte. Ele era um filósofo, um jurista e um político, de alta expressão. Talvez uma das maiores personalidades intelectuais do século XX. Se você for colocar as dez maiores do século XX, esse homem aqui, eu acho que tem que entrar de qualquer maneira, não tem saída. Agora, então, o que é que eu acho? Onde tem os trafazes dele? O que é que ele errou? Ele não cuidou da forma. Ele olhava só o conteúdo das coisas, mas não via o processo da forma. Muito embora seja italiano, etc. Inicia muitas coisas de outros idiomas, tudo isso. Ele descuidou do mega-foque evolutivo. Ele não viu qual era aquilo que a moça está perguntando lá. O problema da finalidade, do objetivo. Ele sofria da dispersão intelectual. E ele viveu sem filosofia própria. Ele era um filósofo sem filosofia própria. Existe um monte de gente assim. Agora, eu só vou ler para vocês aqui, na página da introdução do Santian, na página 28, o que é que ele falou? Bobbio disse, ocupei-me de muitas coisas, talvez demasiadas. Ocupei-me de tantas coisas que agora tem dificuldade para encontrar o fio condutor que as liga. Percorri vários caminhos, mas, para ser franco, não cheguei ao fim de nenhum deles. Esse foi o fim da vida. Ele já tinha uns 90 anos quando ele falou isso. Isso, então, mostra que esse homem não tinha a visão de conjunto, a cosvisão, aquilo que eu vi falando. Para chegar na cosvisão, as pessoas precisam ter o dicionário analógico mais funcionante. E é preciso mexer com o processo de dicionário para melhorar com a forma. Ele, com toda a intelectualidade dele, ele não viu o essencial. Quer dizer, mais importante, isso que nós chamamos de prioridade. Faltou prioridade para ele. Está certo? Aldo, a questão do Bobbio, na questão analógica, se podia analisar melhor isso? Ele não cuidou nada da questão analógica, isso? O Bobbio. Ele é a filósofa. Mas uma lógica mais dentro da área do direito. A filosofia dele toda é levada para a área do direito. Ele era um jurisconsulto, fora de sério. Mas agora o problema é o seguinte. que ele me arranja alguma coisa da filosofia dele integral. Não tem nada. Ele vai falar muita coisa de direito, mas fica por isso. Outra coisa. Ele era do Zeitgeist. Falou de uma coisa, ele falava daquilo. Falava de outra coisa, falava daquilo. E nunca mostrou um corpo de ideias positivas. Por exemplo, aos 14 anos eu já tinha ideia disso. Eu sabia que eu tinha que estudar a consciência, que a projeção consciente era o fenômeno mais importante, que a cosmoética tinha que ser falado muito nisso, que o mundo não tem cosmoética, que precisa levar para uma reeducação. Tudo eu já sabia disso. Em 1946. Mas naquela ocasião eu já tinha paletó, gravata, etc. E outra coisa. Meu paletó tinha um enchimento. E eu era muito orgulhoso daquele enchimento. Valdo, não sei se lembra que você até que indicou que várias pessoas leram sobre os intelectuais, sobre o do Bob, que teve alguns anos. Mas realmente ele fala de muita coisa, várias coisas. Não, ele teve uma opção de bobagem. Os negócios dele com os comunistas, tem muita bobagem nisso. Ele sabe, mas ele andou recuperando. O homem era muito inteligente. E outra coisa. Ele procurou acertar numa opção de coisa. Ele acertou. Ele é fora de sério. Mas agora, nós estamos querendo examinar o diagnóstico dessas pessoas para vocês verem. Que não adianta ter cartaz nesse mundo. Se tiver a ficha. Vocês não queriam dor. Agora vê, eu nasci em Minas Gerais. Estou vendo um dos caras de maior intelectualidade que existiam nesse século passado. E outra coisa. O que eu estou falando é de uma lógica terrível. Não adianta a mim que não tenha. O que é que fica? O que é o líder, ele fala mais de política e menos de filosofia. Mas ele era, antes de tudo, ele era um filósofo. E o segundo, ele era um jurista. No fim, ele era um filósofo. Um político. Mas o negócio dele, mais ou menos, é isso aí da base. Agora, esse livro parece que vale a pena ver. As coisas que eu tenho lido, o governo ainda em tradição. Mas agora eu já peguei só para analisar a personalidade dele. Valdo, eu não sei se essa questão dessa entrevista com o evoluciólogo, eu não sei se você tem condições de explicar aí. Eu vou explicar. Vai, depois. Caso assim, isso aconteceu essa madrugada. Eu estou acertando o meu quarto que está lá com infiltração na parede. Então, a graça foi dormir num outro quartinho que tem lá, mas que cabe só uma pessoa, porque é uma espécie de sofá. E eu fui dormir no meu escritório, que também tem um sofá. Agora, às três horas, eu levantei. Liguei o computador para funcionar lá, ver como é que era. Eu já estava conversando, eu estava lá. Quando eu percebi uma presença lá. Fui olhar, era o transmentor. E outra coisa, estava sozinho, não tinha ninguém lá. Eu já achei esquisito. Então, comecei a prestar atenção no que é que ia sair daquilo. E daí, abriu o jogo para mim. Você sabe que nessa fase agora é que faz o levantamento do meu trabalho aí em matéria de OFIEX. Hoje é dia 26 de fevereiro. Lembra que eu falava que era mais ou menos o fim do mês? Então, nós estamos mesmo dentro do riscado da história. Agora, o problema todo é que ele veio, quando eu vi que estava sozinho, porque ele devia estar, ele afastou todo mundo, porque está sempre com um monte de gente. O que é que não apareceu? Só ele sozinho. Mas, então, foi o processo da ideia das coisas que eu estou falando. Ontem mesmo eu toquei no assunto. O problema todo é que ele queria me sugerir para ampliar os verbetes sobre, pelo menos, fazer mais um, sobre autopensionização. Você sabe, esses nomes todos fui eu que criei. Agora, eles já têm essa ideia, que os negócios já vêm de lá mesmo, é coisa deles. Então, o que é que eu falo? Sobre a autopensionização analógica, que é das ideias afins. Por quê? Isso é o caminho que o, vamos dizer, no caso, o desperto consegue, e depois o revolucionário, praticamente fixa, e é a base da serenologia. É a autopensionização, sabe, ideativa, analógica, de ideias afins, de vida cosmovisão. Eu vou falando aqui da cosmovisão. Eu também sabia disso. Mas, por exemplo, eu não dei o devido valor até o momento. Aí eu fui fazer o levantamento depois disso, e já estou com o verdadeiro já encaminhado. É grandão, fiz o alistar de cem itens, das três horas para cá, com as coisas todas, tipo, trabalhando para o churro. Mas o pior é isso não. Ele estava lá, diretamente comigo. Eu vi que ele falava isso para mim, que esse verbete não seria mais um interlinamento, seria uma coisa exposta. É um verbete para mim. Isso é ali para vocês. O negócio foi feito, eu vou fazer para mim. que é para o autorevesamento, a situação toda, a autopensionização analógica. Agora, é o interlinhamento, é todo o verbete. Então, deixou de ser interlinhamento. Vocês estão entendendo? Isso é individual, o autorevesamento. Agora, seria aí, no caso, uma espécie de placa do destino, para mim. É indicando para onde quer que eu devia ir. Agora, essa, se vocês forem pensar, se eu for levar isso a sério, é a maior mensagem que eu já recebi de espírito, de espírito desencarnado. Eu nunca recebi uma mensagem tão séria. Igual essa de hoje, nunca. É que tanta coisa aconteceu comigo, que agora nada mais me abala, não tem mais. Mas é uma coisa de doido isso aí. Agora, o que se passa? Isso aí é o processo do axípeta, que é a aproximação do eixo de rotação do colégio visível dos evoluciólogos. Isso é uma condição axípeta. Eu já falei em axípeta. Isso tem até em gerente meu. Olha aí o que é axípeta. Você vai ver. É A-X-I-P-E-T-A. Acento agudo. Axípeta. É isso aí dentro da axiologia também. A axípeta veio de lá. Agora, o que é? O problema todo, agora, ajuda a quem já tem. Na vida humana, tudo é assim. Os textos da enciclopédia já estão ajudando quem tem mais. No caso, como eu que estou fazendo, ele mesmo falou isso para mim. Ser primeiro a ser ajudado. Os rios correm para o mar. Não é assim que eu falo aqui? Agora, veja. Ele que eu vi, pelas coisas que eu sondei com ele, ele é um dos responsáveis pela interlúdio atualmente. Interlúdio. Então, está tudo em casa, está entrosado. Ele, você está entendendo? Agora, ele falou que eles querem fazer isso na Terra inteira. Eles vão juntar as comuniques com as comuniques. do jeito que nós temos aqui. Então, a cognotes com o interlúdio. Ou, em lugar lá, o furufufu com o furafofó. Aqueles negócios. Uma coisa daqui com o de lá. Será que é a primeira vez que eu vou fazer isso? que isso faz parte da Rio de Janeiro, ele me falou. Agora, eu pedi para ele uma coisa na situação. Falei assim, olha aqui. Nós estamos trabalhando com muita coisa. Tem muita coisa no exterior. Você já viu lá como é que é. Ajuda o Wagner a nascer para mim. Então, olha. Eu quero dizer. Alô, alô, Wagner. Anansi, alô. Iacê, Iacê, Iacê. Alô, alô. Eu, de madrugada, pedi ao transmitor para dar uma ajuda para vocês aí. Pelo menos eles já ficam sabendo. Agora, o que é que se passa? Isso, era 13 e pouco. Eu tinha acordado, já tinha ligado o computador, aquela coisa toda. Mais ou menos, às quatro horas, depois que eu vi que ele se afastou, eu falei assim, não, mas eu agora não posso ficar aqui. Eu tenho que laver esse povo. Mas eu não vou sair do corpo, não. Eu vou lá porque eu quero saber onde é que eles estão com calma. De lá eu vejo o que é que se passa. Então, era mais ou menos, quatro e pouco eu saí. Saí com a minha lanterna. Primeiro tive que ir lá, pô, a roupa, porque eu estava de pijama, né? Porque, sei lá, quer aqui encontrar eu de novo. Não sei se tem gente do vilagem, né? Sei. Eu de pijama lá, sei lá. Então, o que é que eu fiz? Vesti a roupa toda, etc. Só não coloquei o chapéu, porque não precisava, né? Olhei, estava a 18 graus. Não estava chovendo. Só uma brisa, tipo zéfiro, sem problema nenhum. Muito agradável, de madrugada. Peguei a minha lanterna, deixei tudo ligado, fechei só, puxei a porta e saí. Na hora que saiu, o guarda-vil, por causa da luz da lanterna, já correu lá atrás de mim para ver o que é que era. Na mesma hora, eu venho outro com um carro que estava aí, que é da empresa, para saber o pessoal. Pessoal, eu estou pesquisando umas coisas aí de manhã, não tem nada não, está tudo bem, minhas coisas estão tudo bem. A primeira coisa que eu fiz foi desligar os alarmes todos lá de casa, que é precisar de ver aqui e tudo. Mas eu olhei, estava tudo tranquilo. Aí eu saí para ver o que é. Depois dos guardas, junto ao tertuliar, desse lado de cá, estava o povo do transventor. Aí ele já tinha vindo por aí, estava lá com a turma. E eles estavam atendendo as consciex que eles arranjaram por aí, estava fazendo assistência com o povo. Agora, é a primeira vez que eu vejo ele se destacar do povo, tirar o povo todo para falar comigo diretamente. Agora, ele abriu o jogo, uma opção de coisinha e tal. Mas isso aí foi a coisa mais séria do processo, que é para fazer a autopensalização analógica. Vocês estão entendendo o valor disso? É a analogia que dá essa expansão do processo da ideia, que dá a cosvisão. Agora, pelo que eu vi, que é o que eu percebi lá com as coisas dele, a ponderação dele, isso começa mesmo mais claramente na desperdicidade. O evoluciólogo praticamente é baseado nisso. Você falou do exípto, é centripto. Exípto é centripto. Não, acípeta. É o 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 acípeta. Gente, isso tem de repente mesmo. Eu já vi sobre isso há muito tempo. Acípeta. Acípeta. Acípeto, ou acípeto, sei lá. Então, pois é. Mas é centripto. O que é que tem aí? Ele é centripto. Não, ele caminha para o eixo. Olha aí. Ele está se aproximando. Ele se aproxima do eixo de rotação. Esse aqui é. É o acípeta. Eu estou me aproximando da evoluciólogia. Ele se aproxima do eixo de rotação. É o acípeta. Ele está como centripto. Ele está sendo para mim. O eixo de rotação é? Lógico. Gente, mas eu já escrevi sobre isso. Isso aí não é novidade dele, não. É coisa minha. Eu mesmo já falei sobre isso. É verdade meu, sou o acípeta. Já tem escrito isso. Se quiser, é só olhar lá que eu dou o meu find lá. Eu acabo achando onde é que está. Pois é, o eixo de rotação do colégio invisível dos evoluciólogos. Eu coloquei isso lá no vermelho para clarear bem. Entendeu? Então, é justamente o dicionário. É uma das coisas. Outra coisa que ele falou. A inumerologia que eu vivo falando aqui. A inumerologia é o caminho para isso. A inumerologia é do enumerador. Por isso que o enumerador é fixado nisso. Você está entendendo como é que é? Eu agora estou fixando minhas coisas, como faz muitos anos, na analogia. Entendendo? Vocês veem. Eu, na década de 60, estudei tudo sobre a homologia. Que é o processo dos franceses. Homologie. Você está entendendo? Que tinha a agenda da homologia que estudar a projeção. Isso tudo tem relação também com o processo. Agora, esse processo, quando começa a escarafunchar, a fazer muita prospecção do processo da ideia da consciência, é o que eu vivo falando das aproximações, sim. Tem que ser mais. Por exemplo, essa autopensilização analógica é uma aproximação que eu vivi aí. Eu já devia ter escrito sobre isso. Tudo que eu já escrevi, ficou aquela lacuna. Não, aqui eu falo, mas olha, não é normal, né? Não, mas não é normal, não. Para mim, não é também, não. O que ele falou hoje é uma opção de decorrência que eu ainda não tinha pensado. Ah, never for nessa história para mim. Não é assim, não. Não fala. O negócio é muito sério para mim. Gente, eu estou falando para vocês, claro, é sério. Que relação. A relevância não é os efeitos, as consequências. O que é que dá isso? Não, eu considero essas coisas imporxantes, mas no meio de uma porção de outras. Mas aí agora não. Ele colocou o dedo na ferida, onde dói. É o buzí, já vi, ó. É o nó gordo, a situação está aí. Isso aí é um eixo. Valdo, só o que você falou do colégio invisível, esse que se aproxima do eixo, do que eu não entendi. Isso aí é uma condição accipeta do colégio invisível dos revolucionários. Estou falando tecnicamente para você. O resumo é isso. O que é que é? Espera aí, eu não entendi. Você está falando que... Cara, eu estou vendo que tem gente muito importante aqui hoje. Pois é. Não é isso? É. Eu agora que estou vendo aí, ó. Muita gente boa aí. Passar uma temporada aqui agora. É. Então, cuidado no meu jardim. É. Isso deve ser por causa do transmentor. É por isso. O transmentor apareceu porque ele viu que ele estava aqui. Mas, óbvio, o que é que há? Eu não entendi. Aqui vai se unir a comuníqua como comunex. E o que que isso tinha a ver com a autopensionização analógica? Qual foi a associação? No caso, ele quis falar, foi para mim. Eu estou tentando ver se vir um ofexista adequado com dispersidade para alcançar a semiconsecação. Ele sabe disso. Então, a dica toda é você tem que expandir agora o dicionário de 10 afins. O analógico. O evoluciólogo é baseado nisso. Foi aí que eu entrei. Entrei positivamente. Foi por aí que eu cheguei. Tá, mas o que... Quem me falou isso? Mas o que que isso tem a ver com juntar comunim com comunex? Não, a hora que nós fomos conversar, eu perguntei para ele. Vem cá, você passou por acaso na interlúdio? Não, eu estou trabalhando. Eu entendi que é ele que está dirigindo atualmente. Porque isso você ainda não sabia. Não. Eu vi a opção de gente. Por exemplo, um deles aí, o grego, que estava trabalhando lá seriamente. O espartano, o outro, nosso amigo, entende? O Aieque. Mas ele não. Ele está dirigindo esse povo. E qual que foi a associação disso com o Wagner e com o Anansi? Não, porque o Wagner e o Anansi, nós estamos indo aqui deslanchando. Eles estão lá muito isolados, sozinhos, com muito serviço. De vez em quando eu peço os outros para ajudar. Quando vem gente aqui, eu peço para ajudá-lo. Agora, essa noite eu pedi para ele claramente. Dá uma de mão lá, para a turma ver o que é. Inspira o povo lá para ver o que eles fazem. Como é que está a situação. Eles estão assistindo. A questão? Comentou, que acho que a Danda disse que a Grace está falando, que eles vão fazer isso na terra toda, juntar as comunistas com as comuns. O povo indica que a intenção é essa. E isso é da Reubete. Da reubanização. Mas, por exemplo, no caso aqui de Foz, é a Minópolis com a Interluz. É isso que ele mostrou para mim. Está consolidado. Agora, você veja. Isso não tinha. Não tinha o Mineiro. Isso não tinha. O processo do Pombau, essas coisas. Não tinha o Verá, não tinha no Rio. O Rio, quando eu comecei a sair do corpo lá, na década de 70, eu procurei de todo jeito. Fui ver aqueles lugares portugueses, antigos, que hoje aquilo tudo já acabou. Eles acabaram com tudo isso, que era da reubanização. Eu mesmo ajudei a acabar com isso. Saia do corpo, não quer ver? Um dos lugares que eu ia era esse. Que tinha comunidade em torno do Rio, que era a antiga capital da época lá da monarquia. E o povo falava português antigo. Estava tudo arcaico, um negócio muito antigo. Estudo e acabou. Mas, então, não fixou nada. Eu não lembro de nada assim, certinho. Agora, aqui não. A coisa está sendo feita claramente, com lógica. E outra coisa, você vê os resultados. Olha as coisas, nossa. Estão entrosadas, de algum modo. Alguma coisa está havendo. Alguma coisa palpável. E essa questão que você está trazendo, a proposta aí de fazer a divulgação na TV, tem relação com isso também? Em parte tem, porque ele acha que devia de mexer com isso. Sabe por quê? Eles querem que a gente acorde determinadas pessoas no quarto escalão. Está escondido na periferia. E esse povo, às vezes, vê a televisão. Então, a gente pode saber o que é que está ocorrendo. Isso pode atrair gente que está muito dorminhoca. Vai dar um abalo neles. Eu sempre evitei essas coisas por causa do processo de auto-formoção. Mas eu já fiz essas coisas. Em época, por exemplo, das nossas empresas, naquela época, quem trabalhava com isso era o filho lá daquele nosso amigo, meu amigo, aquela moça gordona, muito falada, não, quer dizer, o Jusso Ares, esse povo tudo. Não, não, é outro. O Ilza Kana. Esse povo tinha tudo. E outro, é aquele cara que é o filho do... Filho daquele... É. Um que... Esse todo aí. Um outro também que eu andei trabalhando nessa ocasião, que ele mexia com isso, mas... Paulo Garacino. Mas tinha o Garacino Júnior. E tinha também um outro que é o... Como é que é que ele chamava? Era Carequinha. Esse também é o dessa época aí. Isso é como é que é antigo. Então, eu tinha noção desse negócio. Como eu conheci o povo da Globo na ocasião, esse negócio todo. Agora, aí eu decidi saber o processo de inserções, a tabela do dia, como é que é comparar as redes dos canais, os preços, porque eles variam muito. Isso tudo aí é importante. E se acordar desse povo, são pessoas intermissivistas? Eu não sei. A única coisa que eu sei é o seguinte, eu vi que isso pode ajudar naquilo que eles estão querendo. É. Entendeu? É você mostrar que você existe. Você sabe, aí vamos ver aquele caso do esquadrinho. Não, esse mal do dinheiro já morreu há muito tempo. Então, tem um tempo que até o jeito não sabe. O sujeito está lá no fim do mundo. Então, eles querem acordar, os que dormem. Alguma coisa está acontecendo, isso aí. Agora, precisa de fazer uma coisa assim, bem simples, e em cima da pinta. Você está entendendo? Não, eu ia perguntar, mais ou menos, igual o Lost. Eu queria entender, quando o senhor falou assim, é o quarto escalão. Isso tem a ver com aquele terceiro tempo, ou não tem nada a ver? O que seria esse quarto escalão? Não, é outra coisa deles, né? Ah, a taxa não sabe, tá? Não está claro. Agora, a gente manda. É humano, isso eu entendi que é humano. Isso eu entendi. Não, eu não sei também o nível de intervenção e vista que tem nisso, como é que é. Pode ser. Uma outra coisa, eu não sei também se é gente de interior, plural. Professor? A gente, eu não sei bem, mas agora eu vi. Se nós fizermos uma coisa dessa, pode ajudar na questão. Eu, por exemplo, nunca pensei nisso, eu evito colocar meu nome nisso, mas agora aqui, na tertúria, tem que ser meu nome. É o que o povo de Jané já falou. Aí o povo já falou isso, então está saindo. Nessa questão, por exemplo, das revistas, eu quero falar até com a nada. Seria bom colocar aquele negócio lá do povo do Paraná. Aquele livro do homem. Aquilo igual a revista, mesma coisa. Para mim. Hein? Não, é isso aí, bobagem. Isso aí, qualquer um põe. Agora, a aproximação daqui com o interlúdio, quais seriam as ações, quais as ações nossas? Como é que eu não te indico. Existem as ações para aproximar mais aqui com o interlúdio, né? De certa forma, esse acípedo também é nosso com o interlúdio. Não. É você para saber o que você está fazendo com os evoluciólogos. Então, ele quis falar, olha aqui, o seu caminho para chegar até nós, quer dizer, a turma dele, você tem que estudar isso. É isso que ele me deu, me deu a senha de trabalho que é justamente o analógico. mas veja, mas eu nunca pensei de usar isso como a ferramenta de azula. Você não havia juntado essas duas coisas. Ele que chamou, dê mais valor para isso, olha bem. E ele falou, mas eu já fiz a opção, tem até vários verbetes sobre isso. Eu posso falar aí um cinco para você. E tem uns bem parecidos com isso. É só olhar aí. Vocês vão ver o que tem. Entendeu? Olha aqui, olha uma coisa. Isso é impressionante. Eu fui olhar, me deu trabalho, eu trabalhei umas duas horas com o FIND para examinar tudo o que eu tinha feito. Entende? E o bem sempre faz isso. Mas quer ver? Auto. Autopensialização cosmo-fisiológica. Autopensialização. Autopensialização polifásica. Autopensialização vigorosa. O que vocês querem? Está tudo aí. Mas veja, isso aí eu não expliquei nunca. Vocês vão ver que é outra coisa. Agora, veja a nuança. Ele fala assim, faça o outro. Você está vendo? Eu estou pensando que eu estou até exagerado nas aproximações simples. Ele acha que eu tenho que aumentar isso aí que não é muito pouco. Quer dizer, o negócio de aproximação assim é muito mais sério que a gente fala. Agora aqui, tem tudo aí. Outra coisa, se vocês pegarem também as pensialidades, tem outras coisas de autopensialização. Tem outros, se a gente pegar por aí. Não é só isso aqui que eu li, não. Agora, por exemplo, esse aqui, esse polifásico é bem próximo. Entendeu? A cosmo-fisiológica, por exemplo, autopensialização. Mas tem um outro também aí, mais próximo também, mas que tem. Mas e... Não, esse aí ainda não. Não é bem esse. Já não é. E a que, professor, o problema é a autopensialização, a autopensialidade. Tem um aí de autopensialização, pensialologia. Tem um outro. Eu achei lá, eu sei que, eu coloquei tudo já na revista de elogia, eu fiz 15. Aquela sua técnica que você fala que queria ter 50 mil temas e armários está dentro disso? Está mais ou menos dentro disso. 50 mil, por exemplo, para fazer o Consciência Ograna. Não, 50 mil temas de cosmograma também se fala. São 50 mil perguntas. Muitos anos que se fala isso aqui. Não, temas de cosmograma. Está escrito lá. Está escrito lá no livro. Não, não é do cosmograma, do Consciência Ograna. Do cosmograma. Você falou que queria ter 50 mil. Não, o cosmograma nem precisa chegar lá, mas hoje já tem uma ideia. O povo já está sabendo o que é isso. Você escreveu em algum verbete para na sua próxima vida você ter 50 mil, acho que temas de cosmograma. Isso seria o ideal. Mas isso é isso? Essa autopensilização? Não, a autopensilização não é isso não. É mais é o processo da numerologia, das listagens com ideias afins. Por quê? Que é a coisa mais séria. A listagem com ideias afins. Aquele dicionário bem difícil que você faz é aquilo? Aquele que... É. É aquele? Aquele que é a Mabel. Aquele foi para dar uma ideia do que é. Aquele é um deles. O negócio das palavras acesso pedais também diz respeito a tudo nessa mesma língua. Mas agora o problema não é esse. O problema é mostrar. Vocês querem ser evoluciólogos? Então desde já estão praticando a Tenex começa a pensar no dicionário analógico. Agora, veja, é pelo dicionário analógico que você começa a deslindar as coisas todas. As grandes pesquisas, investigações, tudo isso tem que ver todas as ideias afins. Como é que é que você vai fazer uma análise sem ideias afins? Ele tem razão. Agora, por que que é que isso não é estudado na universidade, né? Não é esquisito? Por que que é que cria uma personalidade igual o Móbio com uma expressão gigantesca de lucidez furada? O essencial não tem. Isso é a universidade. quer dizer, eles devem estar vendo também esse processo na universidade. Tem que reforcular tudo, tem que reeducar. Então ele quer chamar atenção para isso aí. Agora, pelo que eu percebi, isso é um processo político. do jeito dele. Por isso que ele está entrando a política. É um problema político devido às conveniências, os interesses do momento, o site gaste, dinheiro, capitalismo selvagem, problemas políticos, briga de todo mundo. Cada um puxando brasa para a sua sardinha. É o caso do burro, cada um puxa o rabo, a cabeça, a orelha, uma perna, quer dizer, uma pata, é o tal negócio. Sobre o quê? Não, ele falou sobre política. Ele falou só, siga do jeito que está aí, está certo, vai devagar. Devagar é sempre. Vê como é que está a situação. Então eu acho que esse povo que está escondido pode ser algum processo também político. Eu já não sei bem. Eu não tenho ideia. Eu não pergunto. Eu só pergunto. É aquilo que é essencial do momento. Mais nada. Para entender um pouco mais a essência dessa mensagem, é que o senhor já falou bastante que a minha carta te disse sobre dicionário analógico, a importância das ideias afins e tudo. Mas, assim, nessa mensagem específica, qual foi realmente o diferencial? É a prioridade a ser dada para isso? Esse é o ponto do negócio? No meu nível, velho. No seu nível, né? Esse é o mais importante para mim. Ah, entendi. De todos eles. Eu vou escrever o verbete para mim. Foi isso que ele falou para mim. Escreva esse verbete para você. Aí eu vou clarear mais. Não só eu vou clarear a minha posição, como vou clarear os temas da escopédia. Então, esse aí, eu sou a cobaia da cobaia da cobaia. É que, pelo menos para mim, assim, isso até me surpreende, porque, por exemplo, a gente vê as próprias pesquisas que você faz, por exemplo, na enciclomática e tudo, que você já dá uma abordagem multifásica, né? Analógica, poliglótica e tudo. É mais do que isso, é mais profundo que isso. O processo é o seguinte, vocês ainda não estudaram bem o que é um dicionário analógico. Se olhar aquele, por exemplo, de espanhol que tem, o negócio é impressionante. Outra coisa, esse português, que é o maior que tem português, foi copiado daquele do espanhol, que é o cara que eu pedi para ele reproduzir o dicionário, fazer uma reimpressão lá em Brasília, lá naquele pesauro. Foi eu que fui lá em Brasília, pedi para os caras para fazer a impressão. Quando? Quando dicionário é espanhol? Ah, tem nem vários. Preciso pegar lá. Dicionário de ideias afins. Não, eu sei que tem vários. É, tem lá, tem nem vários. Valdo, como é que desenvolve o dicionário analógico nesse nível que você está falando aí? O caso todo é o seguinte, o dicionário, eu, por exemplo, tudo o que eu vejo, ontem mesmo nós estávamos tocando nesse assunto. O que é engraçado é que eu já estava pescando essas coisas, todo o tempo tocou nesse assunto. Outra coisa, esse assunto de hoje aqui, só tem relação com isso, é muito esquisito. Mas agora, o caso é o seguinte, eu faço uma leitura. Se eu vejo uma palavra que tem correlação com outra, mas que eu não uso muito, eu, na mesma hora, faço uma listagem das palavras. Todas elas têm afinidade, uma coisa com a outra. Então, eu faço uma listagem analógica. Você está entendendo? Da analogia. Isso é todo dia. É tanto que eu tenho uma pasta com listagem desse jeito, no último mês, por exemplo, está grossa. que eu faço isso sem parar. Sempre foi assim. Então, eu, antes de mais nada, eu sou um lexicógrafo. Você está entendendo? Quer dizer, pode ser que eu não seja um lexicólogo, mas um lexicógrafo, eu sou. Porque eu anoto tudo, registro tudo, listro tudo. Entende? Matéia de processo de dicionário. Outra coisa, eu conheci o AIS. A nossa amiga, de vez em quando, manda para ele. Uma opção de coisa que eu vejo que está faltando. A gente vê logo. Pelas coisas que eu faço, não tem jeito de escapar. Isso acaba dentro. Agora, se eu pensou, se eu fosse trabalhar o ano inteiro para fazer a revisão disso, tantas palavras que eu não ia achar lá dentro, eu estou fazendo isso espantâneo, por causa do meu trabalho. Eu não estou procurando as lacunas. Mas, de uma maneira prática, você anota as palavras que te chamam a atenção, estabelecem uma relação? Qualquer coisa. Eu chego lá e vejo. Então, por exemplo, vamos supor que eu vejo lá politicária. Aí, então, eu começo a colocar tudo que tem lá. Subversão. Maracutaia. Não sei o que é. E anota aqui tudo e deixa. Agora, sempre anota a partir de uma palavra que eu não uso muito. Que é o que chama a atenção. Para elementalizar. Com isso, o que se passa? A minha visão, cosmo, visão, meus dicionários cerebrais, todos crescem. E qual que é a diferença disso para a enumeração? Enumerologia. A enumeração, ela ajuda. Por quê? Você tem a enumeração horizontal e tem a enumeração vertical. Essas que eu faço são enumerações. É uma listagem vertical, uma de baixo da outra. Outra coisa, você pega aí quantos verbetes que tem a enumeração mesmo. É um monte. Outra coisa, só de listagem de 100, olha as coisas que tem de 100 aí. Tudo isso está dentro desse riscado. Agora, por exemplo, o Bob, ele tem uma cabeça muito grande, ele não tinha ideia nenhuma, absolutamente nada disso. Ele não causou. Se tinha, ele não aplicava, então não tinha. Não adianta nada, uma coisa teórica. Aí é 1% da realidade da pessoa. Então, a enumeração ajuda a atingir o dicionário analógico. E além disso, que mais você poderia... Agora, analogia e enumeração são duas coisas casadas para levar ao dicionário analógico ideias afins. As ideias afins ampliam a sua cosmovisão. Essa cosmovisão, ela começa a acontecer cada vez mais na OFIETS. Isso leva para a dispersidade. Aí vem a semi consciex. Por quê? Ampliou tanto que ela não fica só aqui. O mundo ficou pequeno para ela. Você está entendendo? Então, ela se torna, ela começa a se transbordar. Ela se derrama para a dimensão de lá. Entendeu isso? Não. Eu estou falando meio poético, mas não é nada poético. É tudo palpável. Agora, o que se passa? Com isso, entra o teleguiado. O teleguiado está na porta do domiciólogo. Agora, veja. e hoje, o que aconteceu comigo? Qual é o fenômeno que aconteceu comigo? Vocês falam? O que é? Estaporacionismo. Esse foi o maior que aconteceu comigo. Nunca vi nada disso. O transbordor me deu o caminho. Veja bem. Da OFIETS, da SEMICONSIEX, da DISPERTICIDADE, do teleguiado e do evoluciólogo. São cinco coisas. Bem encaminhado ali. É aquilo lá. Escala evolutiva. Está lá. Vocês pegam lá e veem de que número até que número. Começou aonde, acabou aonde. E é mais do que aquilo ali, porque tem os processos nos intervalos. que quer que está no meio. Valdo, essa extrapolação, de que nível na escala evolutiva você acha? Pelo menos, está ligueado nesse caso que você teve. Não, eu fui de evoluciólogo. Eu deu a beira. Evoluciólogo mesmo, né? Eu abri um jogo com a minha, eu faço isso. Entendi. Professor? Eu conversei com ele mais de meia hora. Professor, aqui no ar. Há muito tempo que nós não temos uma atualização de fofoca desse nível. Faz muito tempo. Essa listagem que você faz é tudo com base na memória. Como você pega na memória. Não, a memória ajuda demais, mas a memória gráfica também ajuda demais. Não é só a mental somática, não. A gráfica. Aqui você anota, o registro. Por exemplo, tudo isso, o resumo, eu já coloquei lá no verbete. quando eu hoje estava, ainda não acabei, mas já tem cinco páginas no verbete. Agora veja, não adianta tamanho, precisa ver o que é que tem nele, qual a ideia que está lá. E essas ideias bravas todas que eu estou falando para você, vai ter no verbete. Então isso aí para mim é uma onda roda para a próxima vida. Eu devia te falar lá, Alvaldo Vieira, coloca, não é? Vocês lembram que eu já falei que tem verbete aqui que eu devia te fazer uma indicatória para essa pessoa. Esse aí foi assim, ao autor, do autor para o autor, o autor sabe quem? É aquele negócio. Professor, você tem que me trazer. Na minha profissão é um pouco exercitado a questão de pegar ideias e transformar em imagens. E várias imagens voltadas mais para a originalidade possível para aquela ideia. Claro. Isso seria um desperdício ou poderia fazer um... Isso seria um jeito de você funcionar, é uma técnica. Está tudo certo. Agora, na minha profissão é outra coisa. O que é que eu uso? Em primeiro lugar, é a ideia, o conteúdo que manda. Agora, em segundo, vem a forma. Por que a ideia é importante? Por causa do consciência esse. Entendeu? Agora, essa imagem que você quer é o conteúdo que você quer refletir melhor do que a palavra. Eu não uso a forma demais, embora tudo o meu é baseado na forma. mas o processo nosso é o conteúdo, é a essência. Qual é o mínimo? Qual a acepção daquilo? Agora, você não, você cria a imagem. Então, você faz o cenário da forma que mostra o conteúdo. É. Lá no fundo, é a mesma coisa. Só que tem. Você exige mais, você precisa de mais coisa, eu não preciso de tanto. Mas fazer o que eu faço é pior. É mais abrangente. Sim. Entendeu? Entendi. Imagem, a coisa mais fácil que tem, é o processo da arte. Sim. É o cenário, é a cenografia, é a paisagem, a landscape. Entendeu? Landscape. Então, o problema todo é por aí. Agora, por exemplo, a sua imagem, ela é nítida, ela é ampla, ela é cinemascópica, ela é pequena. Tudo isso é importante ver. Qual a expressão, qual a grandeza da sua imagem? Uma imagem vale, por mil palavras, é aquele negócio. A síntese dela. Teria conexão com aquela visita também do australino, na questão da imagística, da imagética, no caso mais da imagética, isso aí teria uma conexão? eles estão trabalhando para mexer no mental som de todo mundo, né? Agora, ele veio para ver as coisas dele aqui e falar para mim o que é que me interessava. Aproveitou, embora não seja o meu aniversário, ele me deu presente. Clareou as coisas. Por causa do processo? Agora, deu presente de acordo com o calendário deles. E de acordo com o seu calendário da UFREX? Não, o calendário deles. hoje, mais ou menos nessa época, é o balanço. Agora é que é o 31 de dezembro. Eu já falei isso aqui. Isso aí eu já estudei há muitos anos. Agora, não existe coincidência. Existe sincronicidade, ou seja, interatividade de consciências, de ideias, de condições. Ô, Ivo, eu já estive vendo o livro que você leu. Você anotou aquelas coisas em amarelo. Mas você leu muito pouco, passou por cima de muita coisa. Eu não sei qual o interesse seu de ler aquele texto. Ah, sei. Ele amarelou. Porque ele amarelou o texto. Mas é que os mais importantes de certas coisas você passou por cima. Quando a pesquisa há necessidade da síntese para prosseguir, como devemos posicionar para identificar o rumo da pesquisa? A partir de que ponto? Devemos fazer pausa para reflexão? Como devemos proceder? Não, a primeira coisa é a seguinte. Quando dá, isso aí é o chamado, eu já escrevi sobre isso, impasse na pesquisa. quando tem um impasse que a pessoa não está sabendo para onde prosseguir, a primeira coisa é colocar tudo no papel para ter uma visão de conjunto. Ver os rumos possíveis e o que acontece? Primeiro, o que falta? O que pode ser acrescentado? Pode ser enriquecido aonde? Faltou algum elemento? Por que isso? Então, a primeira coisa nessa pesquisa é o seguinte. Você está fazendo uma análise. Às vezes, ainda não está na hora da síntese. É preciso examinar bem isso. Se faltam elementos para fazer análise, não adianta fazer uma síntese porque ela vai sair de pé quebrada. Ela vai sair pobre, ela vai sair aleijada. O nome disso tem vários nomes, mas o processo todo é que ela está fora do riscado, não é racional, enfim, ela está deficitária. Então, é preciso de ver o que está faltando para isso. Agora, a reflexão é boa, mas a coisa mais séria é colocar um papel para ter uma visão de conjunto. Isso aí é o que nós falamos no caso do algoritmo. É a hora de mexer um quadro sinótico da situação. Estou estudando o livro Projecionologia e gostaria que explicasse o significado da palavra primo colocado antes da palavra primo pensene. É o mesmo que causa a primária do universo, o primeiro pensamento que foi composto? É. Primo quer dizer primeiro. É o princípio do início, do começo. Eu gosto de falar aí o princípio do início, do começo, não é isso? É o primo. Agora, primo pensene. Qual foi o primeiro pensene que aconteceu? Esse deve ser a causa primária do universo, a inteligência suprema do cosmos. mas isso tudo é besteira. Não interessa, porque eu estou querendo saber atualmente é o dicionário analógico. Como é que fica? Trabalhando diretamente com animais selvagens, onzas, lobos, cobras, paralelamente com o estudo da conscienciologia, uma consciência terá mais dificuldade de atingir a dispersidade, devido estar uma parte do dia em contato com o Paulo pensene nos animais mais bélicos? Não. Não tem nada disso. Depende da pessoa o que ela faz com esses bichos. Se ela sabe conviver com os animais selvagens, não tem nada. Isso aí pode ser enriquecedor. Eu, por exemplo, aqui, eu estou todo dia com o Adélio, com o Arrindário, com o Loche e, olha, eu me sinto bem. Não tem problema nenhum. Não é bem assim. é o Luiz, agora, que vem de Buenos Aires. O Gabriel, que é meu antigo, é, aqui, como é que é? Contendor. Ele é meu contendor. Contendor, vocês acham que é é é semelhante? Meu contendor. De quebra de braço, não é isso? Essa pergunta é para mim que está ao meu lado. o que é Deus pela visão da conscienciologia? É uma besteira que criaram aí para falar que é uma pessoa maior do que aquela pessoa que criou a ideia de Deus. Então, isso é bobagem. É a causa primária que o povo quer dizer. Mas, há tanta besteira em nome disso que dá para trás. O melhor é o seguinte, esqueça essas besteiras de Deus e olha o que é que você faz em favor dos outros. Daqui a alguns milênios você vai entender o que é isso, porque até lá acho difícil. Pode ser que uma pessoa faça parte dessa nova era de consciência livre depois de ter vivido até os 30 anos iludido com obsessores de religião que salva santidade, etc. O senhor acha que só o fato de querer mudar sentido e querer algo mais limpo já vale para dizer que podemos vencer essas ilusões? Essa pessoa, apesar de tudo, pode ter uma amparadora aguardando ela acordar? Sim. É justamente, ó, essa pessoa está falando, deve ser isso daqui que eles querem que a gente faça a promoção lá, o negócio é, a wake, é o despertamento. Aqui, isso aqui é claro. Minha senhora, isso tudo é possível. Eu admito isso. Aí é aquilo que a gente fala, yes, sure, indeed, of course, absolutely. Está entendendo? Você pode ir em frente que o negócio é possível. Agora, ó, começa lendo nossa evolução. Se você tiver trabalho de arranjar o livro, você toca para cá e manda no endereço da Marta Lopes, que ela manda para você o livro. Está certo? É gratuito o livro. É bom a gente explicar. Valdo, que às vezes eu bebo para a pessoa assim, mas quanto que é que eu tenho que pagar? Quer dizer, eu não entendo, eu tenho cara de judeu ainda até hoje. Você dá a coisa para a pessoa, eu pergunto para você quanto que é que vai pagar. Valdo, o bebê está com cara de judeu. O que que no livro que eu entreguei para você que chamou mais a sua atenção? Não, eu estou acabando de ver. Tem uma coisa nele. O cara é muito bom na organização das ideias políticas da época. Aquilo mostra que ele leu tudo. Ele leu muito mais que eu a respeito dos processos de nazismo, por exemplo. Muito mais. pelas observações que ele fala. Outra coisa também. Ele tem um dicionário cerebral violento, com muito registro. Ele deve ter uma bagagem intelectual lá, vamos dizer, de um balanço, uma inventariologia dele, entende? Enorme. Ele não é nada bom. Agora, o que que é que se passa? eu chequei até agora das coisas que eu li e não vi nada errado. O que ele fala do Heidegger, por exemplo, é perfeito. Entende? Tudo exatinho. É aquilo mesmo. São muitos autores que eu falaram. Ele, o próprio Heidegger, falava e tal. É perfeito. As interpretações dele são muito corretas. Agora, a visão dele é que eu estou falando. O homocharifado mental somático dele é uma loucura. O cara não é bobo. já deu muita coisa, anotou muito. Deve ter trabalhado muito com isso. Entende? Agora, hoje, é mais fácil fazer essas coisas, porque a guerra acabou em 1945. E ali está um monte de livro que eles estão fazendo. Você sabe, os espanhóis pegaram essas coisas e a Madras república esses livros todos. Tem muita gente, inclusive, da Espanha que está trabalhando com isso. é livro sobre, é o livro que deu que eu estou lendo. É terceiro Reich, carisma e comunidade. Agora, sobre esse negócio terceiro Reich, tem dezenas de livros. Esse aí é uma boa síntese do processo. Uma síntese. Ele fala de modo geral, não. Só de coisa nesse sentido. terceiro Reich, carisma e comunidade. O autor é Martin Kitschens, não me engano, é o sobrenome dele. É Kitschens, igual que tem cozinha, mais ou menos isso. O cara foi para a cozinha para mexer com essas ideias todas, e cozinhou tudo. Professor Bato, uma pergunta. O dicionário analógico, as associações de ideias têm maior relevância? Tem. Associação de ideias. Agora, veja, são as ideias afins, é a afinidade, a empatia das ideias. Sim, mas a capacidade da consciência de associar... Associar, mas sabendo a acepção de cada palavra, porque não tem duas palavras iguais. Então, o problema difícil nisso é você caracterizar o que entra e o que não entra. Se é daquela distância ou se não é. Mas isso não tem que ver com o acesso da consciência à holo-memória? Também, mas isso é secundário. O processo não é só a holo-memória, é tudo. A visão de conjunto, a cosvisão. Agora, precisa ter uma cosvisão. Por exemplo, a pessoa não pode misturar árvores com bugalhos. Você entendeu? Para ficar bem claro. O processo das ideias afins é ideias afins mesmo. Desde que seja só 5% de afinidade, mas tem que ter. Agora, por exemplo, não pode juntar madeira com aço. São coisas diferentes. Azeite com água. Por isso. Por sinal, as vezes se juntam. É o que você ia falar. Por isso, eu acho que tem relevância as associações de ideias. Sei, mas associação está dentro disso. Não existe ideias afins dicionais sem associação. O mecanismo de você criar a listagem das ideias afins é a associação de ideias. Por isso. Mas eu estava estudando a respeito das associações das ideias. A relevância que tem... Agora, a associação, do ponto de vista de ciência, começa pelo negócio que eu falo aí faz 50 anos. Pela bissociação. Bissociação. Pensa nisso. Depois que vem a associação. Valdo, com o que você falou de essa questão das ideias afins com o serenão, eu entendi em grande parte que tem que haver com a cosmovisão, mas daria para estender mais... Por exemplo, a autopensilização serenológica é a do serenão. A autopensilização... Essa listagem que eu fiz. A autopensilização conscienciológica. É a sua. A minha. É da consciência. A autopensilização evolucionológica. É a do transventor. A autopensilização ofiexista. É a do da ofiex. Então, nós temos que começar a pensar essas gradações e flancos e nuances e frestas da personalidade humana de acordo com a sua pensilidade. Então, a sua autopensilidade românica. É mafiosa. Você está entendendo? Autopensilidade. É isso aí. Então, o que nós queremos chamar a atenção é isso. Essa autopensilização... Você pode falar que seria um processo de mediante ilícito. A autopensilização que se falou é uma analógica que tem a ver com para se chegar ao serenão. Mas, no nosso nível, isso já abre caminho. No nosso nível de pré-serenão, já vai abrindo caminho. está caminhando para ser teneficista, ofiexista, desperto, semiconsexto, teleguiado, evolução, serenão. Porque o que eu pergunto é se pula etapa já. Pois é, mas etapas. Já vai pulando etapas para nós. Onde é que você está? É um processo de tapa e de etapa. etapa e etapa. É etapa. Porque o serenão, ele está num nível de essa cosmovisão, de autopensilização cosmogêutica. Ele tem a autopensilização continental. Continental. Eu não tenho. Eu não sei se vocês têm. Talvez seja no caso de a gente perguntar quem é que tem autopensilização continental que a gente vai estudar se o cara é serenão. uma saída, né? E por falar em... É matar pelo conceito. Só a última coisa aqui. Na fatologia, a penúltima e última linha, nós estamos falando muito em mateologia, aqui a chegada à fronteira mateológica. Fronteira mateológica. Pois é, isso aí é a hora que você chegou à pele. Aí agora é besteira, a gente está discutindo porque não interessa mais. Mas ela chega só na fronteira. Quando é a hora que você tem, assim, o transmentor que chega e fala as coisas para você e destrói a mateologia toda daquela área. Liquidou, acabou com a fronteira, acabou com tudo, o negócio é mais na frente, vai lá, ó. Eu posso entender assim, que tem muita coisa que a gente considera mateológica, para eles não é. O problema é que o transmentor tem um salvo conduto que eu não tenho. Ele ultrapassa aquela fronteira que eu não consigo. Ele ultrapassa o que é mateológico. para a gente é mateológico, para ele não é mais. Então, aqui também quer dizer isso. Agora, a mateologia dele deve estar chegando perto do serenão. A nossa chega perto de quem? De desperto, de semiconciente. Entende? É o caminho. Agora, quando ele faz isso aí, é apenas, isso que ele fez hoje, foi apenas o extrapolacionismo. Isso, então, ainda não enche buraco de dente. Ainda não resolve. O extrapolacionismo é, assim, uma prévia, é uma degustação, é o chamado prelibar. O nome é prelibar. Prelibar é novo, está no dicionário. Pode olhar o que tem lá. Prelibar. Olha aí que você vai ver. O Valdo, mas essa mateologia que sempre está acontecendo aí de internauta, é a mateologia de Deus, ela é, nem o serenão está pensando nisso, quer dizer, é uma coisa que o pessoal lá embaixo está querendo pensar mais alto, uma coisa inaturgível. Eles querem ser deuses. Deus, agora, tudo é o processo da superstição e do mito, muito mito, através dos milênios. Professor, professor, aqui no ar, de novo. A técnica de ideias afins, ela teria assim um mínimo de ideias, você coloca algum limite assim, 200, 100? Não, não existe isso. As ideias afins, você pesquisa tudo que você tem. Às vezes, por exemplo, você está trabalhando aqui, um ano depois, você olha, tinha essa palavra que eu não coloquei lá. Você abre um arquivo e isso aqui você vai trabalhando. Você nunca sabe o tamanho de afinidade que tem entre as ideias. E as palavras estão aí. muito difícil. Por isso que tem que juntar tudo. Agora, adicionar de ideias afins, você nunca tem um que seja o definitivo. Não existe isso. Adicionar nenhum é assim, mas agora o de ideias afins é pior. a exaustão conceitual relativa ao momento evolutivo atual. momento evolutivo atual, a exaustão conceitual. Uma delas. Democracia é pura. Outra coisa, Estado mundial. Tudo é. Exaustão conceitual relativa ao momento evolutivo atual. Nós temos que começar a entender isso, vivenciar isso. Tem muita coisa, muita água do Bairro da Ponte. Tem lógica? Tem. Para a fatologia, também na última linha, a fonte inocerível de neoconceitos na central extrafísica da verdade. A fonte inexaurível de neoconceitos na central extrafísica da verdade. Quer dizer, na central extrafísica da verdade, tem tudo, lá não tem exaustão. Em tese. É um cacau. Não. Não. Então, se for sobre o processo não muito bom, por exemplo, já pensou o que é que esses meus grandes astros não estão criando para ampliar por lá. Meus astros. o Adélio, o Arlindário, o Loche e outros mais. Não é isso? Não. E você também, porque ele agora, o Arlindário, quer que você entre no clube. É o quarteto. É. Não, obrigado. Professor Valdi. responde para ele em espanhol. Agradeço em espanhol, que é melhor. É. É. muitas graças. Graças. Professor Valdo. Sim. Aqui. Quando o senhor fala assim, alguém faz uma pergunta, aí o senhor, às vezes, fala assim, ah, não sei. Não sei. Está com base nessa fonte inexaurível da central física? Em parte é isso, mas às vezes também não é não. Às vezes, é devido a pergunta que está mal colocada que eu não sei para onde foi. Ela não está muito nítida. Eu não entro nessa, não ponho a mão na cumbuca. Aham. Às vezes, para não ofender quem perguntou, eu falo que eu que não sei. Ah, tá. É uma saída para você sair politicamente correta, politicamente correta, educadamente correta, cosmoéticamente correta. Isso aí você tem que dar um desconto também. Vocês não veem que de vez em quando eu chego até a perguntar para você, eu não entendi nada dessa pergunta. Vocês veem? De vez em quando vocês querem responder, não, mas não é isso também, porque vocês também não entenderam nada. Às vezes é difícil. Eu posso complementar uma situação ocorrida e que eu devo uma explicação porque foi público. Num verbete, eu fiz uma consideração de que a frase no verbo, na concordância, estava, eu ainda falei assim, um pouco errado. Porque eu li, ao invés de eleitos, eu li efeitos. E eu não li uma, uma vez. Eu li diversas. Mas dei errada. Sim. Aí, no caso, a concordância, no meu entendimento, e o senhor foi assim, muito cosmoético, foi uma lição para mim, de aprender. Aí, o senhor disse assim, alguém refutou, disse que tá, 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 tudo bem. E eu aprendi e aprendi mais do que ter um pouco mais de cosmoética. Eu aceitei. Em outras situações... a pessoa mais grande é a pessoa aceitar. Tá. Se você aceitou, eu tava... Aí, numa outra situação, em casa, já menos auto-assediada, qualquer coisa parecida, eu entendi. E eu quero deixar público aqui, né, que, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Valdo. Valdo. Sim? Aqui. Seguinte, olha só, como a psicologia pode explicar a intuição intrafísica sem o processo da telepatia? Seria alguma influência de consciexes? Como é que seria o processo da intuição intrafísica? Mas isso tudo quer o quê? Não entendi aí. No sentido, como é que funciona? Como é que a psicologia e a psicologia, no caso, vê a intuição que a gente tem intrafísica? Por exemplo, eu acabei de ter uma intuição aqui, eu tenho que falar com o Loche, porque amanhã eu tenho palestra, tanto lá na sede de IPC. Não, isso não é intuição. Vem uma intuição, vem informação que eu tenho que falar com ele. Você não vai ser lepatia, não vai ser nada. Você tá colocando intuição em tudo que você tem, inspiração em tudo que você tem. Você tá dando muito valor pra isso. É você que decide, olha a sua vontade, olha o seu discernimento. Começa a estudar discernimento pra você mudar uma opção de coisa que você chama de intuição, você vai pôr como discernimento seu. você tá amadurecendo. Você vai trocar muitas intuições por discernimento da igual pra frente. Mas, claro, se a gente quiser, dê também o sentimento, mas você dê também o processo de intuição, avalido ou não? Mas não dê tanto valor pra isso, não. Ah, tá. Porque se você for olhar do jeito que você quer, tem intuição em tudo. Eu olho, vejo, o título de um livro já é uma intuição. vejo o rosto da pessoa, o tipo de óculos que ela usa já é outra inspiração. Isso é bom pra mim. Porque a intuição que eu falo é o seguinte, você tá aqui, do nada, de repente vem informação pra você ligar pra fulano, você liga, aconteceu alguma coisa com fulano, você pega e liga, realmente aconteceu alguma coisa com fulano. Por isso que eu falo que intuição e inspiração pode ser seu, pode ser de assediador, pode ser de um amparador, pode ser um processo de memória, alguma coisa que você tá recordando, não tem nada que ver com isso. Você dá muito valor pra isso ainda, você teve que estar trabalhando nisso há alguns anos, você vai custar sair disso. Tem que começar a pensar agora em discernimento. Pega o dicionário, vai examinar depois, o que é discernimento? pra você saber a distinção das coisas, na análise, análise, quer dizer, na abordagem, na pesquisa, na investigação. A hora que você vai abordar alguma coisa, como é que é? Aí você vai ver, tem a intuição, tem inspiração, tem a ideia sua, tem a rememoração sua. Tudo, você tem que dar uma diferença nisso. Valeu, Valdo. Obrigado. Você vai chegar lá. É bom que você estuda, você tem uma coisa boa que você estuda. A gente vê pelas suas perguntas que você estuda. Para se conectar um campus, exemplo da EAC, a Comunex Avançada, qual é o norte imediato? Criar bases de CCI local, com inúmeros voluntários, tipo FOSS? evolução do trabalho em massa crítica de voluntariado, mudança estratégica de operação, qual é o mega foco? Aqui está querendo se conectar um campus, exemplo da EAC, a Comunex Avançada. O problema todo é o seguinte, primeiro, é fundar o local e fazer interassistencialidade. A interassistencialidade chega lá. Agora, a interassistencialidade mais séria, e mais difícil, é a TARES, é esclarecimento. Através do serviço de esclarecimento, a tarefa de esclarecimento, a pessoa arranja os amigos extrafísicos mais fortes. Daí, então, vem as Comunex. Professor, que sim. Sim. Nesse caso, a TENEPs não teria um papel fundamental nessa cola da Comunópolis? Mas a TENEPs ela é muito individual ainda. Mas um somatório, por exemplo. pilotamento, condomínio, Agora, o processo não é a TENEPs, ela tem que sair para o grupo. O processo é grupo carne. Esse campus que ele está querendo tem que ser um grupo. A TENEPs é muito individualizada ainda. Não dá. Ela ajuda. Por exemplo, dentro de um grupo, se tem 50 que praticam diariamente essa TENEPs, já faz um óleo pensamento favorável a arranjar uma Comunex. Poderia falar um pouco sobre o binômio inspiração-transpiração dentro do trabalho da TENEPs? O que o senhor considera como sendo a maior dificuldade na TENEPs avançada? A maior dificuldade na TENEPs avançada é a pessoa avançar com o seu discernimento. Então, ela vê tudo que ela pode fazer de uma maneira mais útil dentro da TENEPs e ampliar os fenômenos. Sem discernimento, não há ampliação de fenômenos. Sem ampliação de fenômenos, não há aumento, vamos dizer, do desempenho, da performance da pessoa do ponto de vista assistencial. Então, a gente tem que saber conviver com os fenômenos, o que não é fácil. A maioria só sobra na questão de fenômenos. Ela fica entusiasmada com isso ou com aquilo, aumenta muito, vem muita imaginação e joga no buraco. Fenômeno é muito difícil, não é fácil a gente interpretar. Para fenômenos. Interesse muito o dicionário analógico e gostaria de saber se a teca da associação de ideias pode também contribuir para a ampliação do nosso dicionário analógico. A pessoa que é muito criativa e tem imaginação pode ter um dicionário analógico pessoal mais desenvolvido? Sim. Olha, se você quer, eu vou te dar a dica em que você melhorar seu dicionário analógico nesse instante. É uma coisa que não tem saída. Você vai ajudar mesmo. Você está trabalhando com as coisas. Aí, vamos olhar aqui o que é que você acabou de escrever. Então, por exemplo, a palavra técnica, ela te chamou a atenção. Então, na mesma hora você começa a falar técnica. o que seria a técnica? Técnica seria o método. Seria um procedimento. Seria um tipo de investigação. Seria um processo. Processo é uma palavra que serve para tudo. A partir dela você pode arranjar um monte de coisa para arranjar a sua técnica. Agora, a técnica pode ser uma técnica artesanal. Pode ser uma técnica tecnológica aprovamente dita. E por aí vai. Isso tudo é dicionário analógico. Agora, por exemplo, faça isso com alguma coisa. Por exemplo, a palavra supimpa. É isso? Isso é dicionário analógico. Você vai longe se você começar a fazer associação de ideias desse jeito. Mas agora, procure as ideias que sejam afins. Aquela que chamou a atenção para você. Estivemos juntos na semana passada. O senhor me fez a seguinte observação. Você é boboca, tipo simplão. Você é ingênuo e precisa amadurecer. Vai em frente, quebra a cara. Fiquei pensando na questão da ingenuidade. O que fazer de prático, vivencial, para acabar com a ingenuidade e ficar mais esperto? No caso, desperto, ele falou. No caso aí, vamos ler e ter isso que eu acabei de dizer para a nossa amiga ali. Discernimento. aumentando o discernimento, a pessoa vai aumentar, ela vai deixar de ser bobinha, ingênua, simplória. Você realmente é simplória. Pelas coisas que eu vi, seu jeito, o método seu, o modo de abordar. Entende? Agora, veja, procure se expor mais publicamente, ter a autoexpressão. mesmo que você tenha a possibilidade de errar. Porque, às vezes, a gente tem que errar mesmo. Depois, você pede desculpa. Desde que o erro não vai ofender ninguém, não vai criar prejuízo, não vai ferir ninguém, está tudo bem. Dá um jeito dessa situação. Agora, o problema é o seguinte, você tem que se expor mais. Tem que ser mais audaz, mais ousado. ter mais autodisposição de se expor. Eu acho que isso pode ajudar muito você. A sua ingenuidade vai acabar. O mais é o seguinte, procura ver no dicionário o que quer dizer a palavra malícia. Depois, tem uma outra que chama filáucia. Uma outra que chama solércia. Isso tudo pode te ajudar a entender o que que é ingenuidade. Vale a pena pensar. Uma vez eu te perguntei quanto tempo ou quantos anos demoraria para uma pessoa adquirir um dicionário cerebral analógico. Você me falou que isso vem de trás. São vidas para a pessoa chegar e conseguir essa condição. Uma pessoa que começar isso agora, ela vai demorar 10 anos de ano. Eu queria saber com qual idade você acha que você recuperou ou adquiriu mais o seu dicionário cerebral analógico assim, mais... Eu penso que foi um negócio na minha adolescência de vídeo processo do jibir. Entende? Eu vou te contar. Quando eu estava ainda jovem, ainda menino, mesmo na irmã de Carmelo, eu consegui arranjar, porque eu comecei a mexer com tudo quanto era coisa de jibir, para aumentar o meu departamento de revista da minha biblioteca. Então, o que se passa? O jibir, como era uma coisa que já vinha da minha irmã, do tico-tico que a minha mãe assinava para ela, eu comecei a mexer com aquilo. Aí apareceu um cara que veio na rede mineira de viação, aquela que era ruim, mas vai, RMP. Então, eles trouxeram lá os comics dos Estados Unidos, jibir americano. Então, aquilo era o máximo para mim. Por quê? Certos jibis que eram publicados naquela ocasião no Brasil eram preto e branco. O original americano era colorido. Então, era o máximo para você mostrar. Mas, a gente tinha que entender bem o inglês ali, porque uma boa parte dos jibis de comic book é inglês de gíria. Às vezes, você pode pegar até uma pessoa que tem até uma certa ilustração que ela não vai entender muita coisa da gíria. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a anotar todas aquelas palavras. Quando eu fui estudar em Uberaba, que aí já tinha o inglês oficial para aquela coisa toda, eu fui estudar as minhas listagens das palavras. Foi aí que eu vi que a maioria daquilo eram expressões jiriescas. Era da gíria americana. Entende? Como é que é que é? Nossa, who your leg? Aqueles troços desse jeito, sabe como é que é? Um monte. Então, o professor falou assim, isso aí você não podia mesmo entender. Isso é o idiotismo idiomático. Quer dizer, a expressão idiomática. É o idiotismo na língua. Você tem que saber como é que é. Who your leg? Está entendendo? Esse negócio desse tipo. Tem um monte desse modo aí. Agora, então, eu comecei a anotar, eu já tinha uma anotação enorme. Você está fazendo um dicionário de expressões jiriescas. Você arranjou. Agora, tem um som até para ele se levantar o outro. Aquilo começou a me chamar a atenção. Então, comecei a anotar os troços todos. Agora, outra coisa. Aí, lá, pelas tantas, um nosso amigo falou assim, olha, o melhor que você faz para você estudar isso é ver esses livrinhos policiais finos que tem de romance policial que fala sobre esses assuntos aí que você está querendo. Realmente. Aí, eu não dava muito valor para aquilo e comecei a ver uma opção de romance americano, de policial, esse pequenininho de poucas páginas e tal. Eles davam toda essa... Com isso, eu fiz também uma nova listada. Com isso, eu aprendi um monte de coisa em inglês. Divido o quê? A gíria. Porque a gíria é difícil. Isso me serviu demais. Quando eu viajei as primeiras viagens que eu fiz para os Estados Unidos, era o máximo. Aí, eu comecei a entender o que é que eu estava falando da televisão. Não é fácil o processo da gíria americana. Agora, quando eu fui a Hollywood, eu já dominava isso tudo, já sabia tudo. Não dá para tapear mais. Não entendeu ninguém. não ia me tapear. Agora, tudo entra as ideias afins. O processo aí. Essa afinidade que eu peguei foi da gíria. Eu, depois, fiz uma gíria, por exemplo. Tinha aquela Zuzu. Zuzu P. Como é que era o nome dela? Zuzu. Entendi eu. Não. A Anja é da política. É a Zuzu que escrevia na última hora. Ela escrevia tudo na base de gíria. Eu, às vezes, pegava os recortes, juntava tudo e depois fazia uma listada de toda a gíria do momento que essa Zuzu usava. Ela só escrevia, sim. O outro que usava tipo gíria, mas expressões um pouco melhores, era o Nelson Lick. Ele também escrevia todo dia. Tinha uma coluna chamada A Vida Como Ela É. E, às vezes, já começa pelo cacófilo do Moela, né? Isso é como ela é. Ele tinha a opção de coisa nisso aí. E ele escrevia tudo com nove tópicos. A Vida Como Ela É. Depois, fizeram até livro hoje, com esse negócio. Mas, agora, eu vi o original dele que eu tinha, na ocasião. Então, a gente via também e eu separava, porque aquilo eu não entendia. Eu vou ser no interior de Minas Gerais, e você não ia entender a gíria carioca, como é que era? E o Nelson colocava a opção de qualquer gíria carioca pura. A dele era nobre. Agora, a das usadas, na última hora, não era. Você acha que, para adquirir um dicionário cerebral analógico, é necessário o processo de comunicação, de docência? Senão, fica muito teórico. Não adianta ficar estudando teoricamente e não participar. Tem que trabalhar. Agora, o ideal é a pessoa sempre compor o dicionário dela. e não ficar com medo disso, ela ser ousada. É isso que eu estava falando, audaz. Ela ser ousada. Ousar. E usar na escrita também, não, professor? Usar na escrita também. Também, pois é. Ver como é que é. Agora, agir é uma coisa secundária, não é? No meu caso, na ocasião, era importante. Mas, entende? É bom a gente ter uma visão de conjunto das coisas. Eu assisti uma entrevista sua disponível no YouTube em que você falava sobre a concepção da conscienciologia. Em um dos vídeos disponíveis, você explicava que a sua busca era o estudo de si, da consciência. Nenhuma ciência estudava a consciência, estudava o externo. A partir dessa ideia, eu observei que você identificou o seu papel, a sua função aqui nessa vinda, o sentido para as suas atuações aqui no planeta. Me coloquei na sua posição e concluí que preciso identificar alguma atividade que realmente eu me identifique que eu tenha satisfação. Sou desenvolvedora web. Percebi algumas limitações nessa área de informática. Eu visitei o Holociclo e me interessei pela atividade de elaboração dos verbetes. Gosto de desafios. pensar em ser designer. O que você acha? Olha, é bom o designer, mas não é ainda o ideal, ainda não. Agora, os designers criam muito problema. Se você tem ideia dessas coisas todas e mexe no processo da informática, pode estudar que, às vezes, tenha lugar ainda mais rico do que isso, que ela pode desenvolver. Achar qual a sua função básica. a internet, antes de mais nada, a web, ela é, antes de mais nada, um processo de comunicação. Entra na questão de comunicação. Seja uma comunicadora. Abre o olho por aí. É melhor só. O design ainda é fraquinho sobre isso. É um aspecto, mas não é tudo. Eu queria entender um pouco mais da postura mental que você tem ou tinha quando, por exemplo, no transe da TNX, no transe mental somático, por exemplo, se você estava mais observando os fenômenos, se você começava a raciocinar sobre o que estava acontecendo naquele momento, Eu sempre vejo a finalidade daquilo que eu estou fazendo. Se é uma assistência, eu estou preocupado com assistência. Tem que melhorar alguém? Vão melhorar. que eu morra, mas que a pessoa melhore. Esse aqui é o pensamento básico. Depois os outros pensamentos são secundários. Mas, por exemplo, isso no transe da TNX. Então, você... Digamos que você tinha uma clara evidência na hora e aí você, como você cita lá no livro Projeções da Consciência... Eu vejo a clara evidência que tem que ver com essa finalidade. Você começa a fazer os questionamentos. Eu nunca perco a meta, o objetivo, o foco. Pense em foco, 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 foco. Uma coisa boa para a maioria da turma seria o seguinte. A hora que acabar o dia a pessoa perguntar hoje eu estive do meu mega foco o tempo todo? Você lembra, João, quantos anos que eu falar para você sobre mega foco com essa história toda? Quantos anos faz isso? 2001. Faz nove anos. Eu vivia falando aqui para a turma. Ele criou depois a empresa e eu que dei o nome mega foco. Por causa disso. Então, por exemplo, quando você psicografava as obras com o Chico, qual era o mega foco na hora que você estava psicografando? Era também a assistência. Não, eu olhava lá e deixava a pessoa escrever. Depois que escrevia, eu ia ver se a mensagem estava correta. Se havia coerência. Eu sempre olhei o processo de coerência. Mas o que você percebia que mudava na tua postura mental com a do Chico, por exemplo? Não, o Chico, eu desde que conheci, eu vi que era totalmente diferente. O Chico era uma mãe. Mas eu digo naquele momento. Ele era uma espécie de um filho. Agora, o que é que se passa? Ele era uma mãe. O raciocínio não era de mãe. Agora, uma mãe preocupada em se exibir para o mundo como uma santa. Esse que era o pensamento dele fixo o tempo todo. Mas uma pessoa boa, muito bem-intencionada, queria acertar. E outra coisa, sofreu muito, muita política, muita pressão, ela aprendeu. Então, era o maior político de Minas Gerais. Mas aí, no momento, por exemplo, da psicografia, então, ele colocava maior percentual do conteúdo mental dele ali do que você... Não, todo mundo coloca. Depende da comunicação. Qual que é a conciex comunicadora? Essa que manda. A gente não. Você é um aparelho, ele usa aquilo que tem. Tanto eu quanto o Chico, na opção de coisa, a gente era até mais ou menos igual, muito embora a minha diferença de idade, diferença de experiência, mas era, você deve ter nos livros, que são... Eu fiz experiência disso tudo. Eu peguei mensagem que o Chico recebeu e mensagem que eu recebi. Não coloquei nome nenhum e misturei tudo. Falei assim, distingue aí quem é que é do Chico e quem é que é do Valdo. O povo bobeou. Ninguém soube dizer quem era um e quem era o outro. Eu fiz essa experiência de propósito que o Emmanuel pediu para fazer. Então, isso aí mostra que a gente tinha uma capacidade de golpe igual. O Chico confiava em mim plenamente nessas coisas. Você tem uma ideia? quando nós vamos fazer, ele já sabia tanto isso quanto no primeiro livro que nós fomos escrever, que era Evolução em Dois Mundos, eu recebia em Uberaba as mensagens. Ele recebia em Pedro Del Porto. Ele mandava em Pedro Del Porto, quem datilografava era eu. Quem datilografou o livro todo fui eu, não fui ele. Ele tinha plena confiança na situação. E ele mandava com a letra dele, tudo bonitinho, daquele jeito dele, que era da mensagem pura. Mas mesmo ele com todas essas capacidades, essa alteração emocional, isso que eu quero dizer, ele não acabava colocando o maior percentual com o maior percentual? Ele tinha uma tendência feminina nas coisas dele. Tudo levava para o romantismo, para muita emoção, muita coisa. E ao contrário, tudo eu sou da paternidade, tudo para a racionalidade, para a ponderação, para a ciência, para a lógica. ele sabia disso. Entendeu? Isso aí equilibrava os processos. Agora, ele tinha muita racionalidade na opção de coisa, mas a intenção era só o processo maternal de assistência dele, aquilo, então, minava tudo. Tudo que ele fazia era baseado nisso. E o que mudou? E ele defendia demais a autobiografia dele, porque ele já tinha sofrido muito. Enquanto eu encontrei com ele, ele estava numa crise danada. É tanto que aquela revista que eu mostrei aqui, aquele gibi, está falando isso na crise. Falou na Maurício Xavier, que estava numa crise, estava um escândalo em torno dele. Que o rapaz era sobrinho dele e falou que ele era fajuto. E o rapaz recebia mensagem igual o Chico, até melhor que ele. inclusive de poesia. Então, isso deu um galho danado. Briga na família, briga fora, briga com a união espírita, briga com os espíritas lá. Foi por isso que eu falei assim, vamos sair daqui, é o melhor. Aí o amigo falou assim, é o melhor mesmo, é o melhor você sair daqui. Aqui já deu o que tinha que dar. Não tem mais nada. Foi por isso que ele teve que operar. Uma última pergunta. E o que mudou no seu modo de pensar na época que você fazia lá os passos por escuro quando você, na adolescência, para hoje? O que você viu que foi o principal que mudou? Foi a ampliação do cenário e o relógio? Hoje tem gente que me entende. Eu criei a teca com mais detalhes, dei tudo, mas que é outra coisa. Não, mas no seu modo de pensar na hora do trânsito, isso que eu quero dizer, não mudou? Isso vem... As minhas coisas que você tem que ver, eu comecei a mudar foi na época do meu pai, com o assediador lá de casa, aquelas coisas todas que tinha, foi na minha infância. Aos 14 anos eu já tinha ideia de estudo. Quando eu entrei lá, por exemplo, e depois acabei sendo presidente da União da Mocidade Espírita, nas sessões do círculo de estudo, que era sábado sim, sábado não, um sábado era círculo de estudo, o outro era litero musical, quer dizer, reunião litero musical. Agora, nessa de círculo de estudo, eu já mostava tudo isso. Agora, lá é que eu via, eu já tinha conhecimento muito acima, até dos velhos de cabelo branco que estavam lá. Porque os espíritas, todo mundo estuda muito, mas eles estudavam sempre aqueles livros clássicos, as mesmas coisas, eu não. Eu já vi estudando, desde menino, tudo. Estudar teosofia, orientalismo, física, o diário. Então, com isso, me dava uma ideia muito maior. Eu, jovem mesmo, já debati os negócios muito sérios. Uma opção de áreas, de instâncias, de setores diferentes, que é a linha de pensamento. Então, isso aí me ajudou muito. Agora, o Chico Nesse falava para mim. Isso foi igual aquele nosso amigo que chegou, que ele era, ele tinha sido vice-presidente de uma multinacional. Estudou fora, trabalhou fora, viveu fora, serviço fora. Ele chegou lá, depois de alguns meses trabalhando comigo no Instituto, ele vira para mim assim, eu nunca vi uma pessoa que investiu tanto em cultura como você. Por quê? Aí, a minha resposta foi uma senhora, não tinha outra. Ela falou, eu sou mais burro do que o resto. do qual tem que estudar mais. E é. Cada um faz o que pode. Agora, investimento em cultura, ele tem toda a razão. Agora, isso tudo foi por quê? Ele foi pesquisar certas coisas, eu falei assim, não, isso aí eu sei por causa disso, 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 disso aqui. Tem até a bibliografia, tem o livro do fulano. Outra coisa, no meu livro, eu estou me falando isso, a hora que eu peguei o livro meu que eu tinha publicado, que tem na bibliografia, o nome do autor, eu falei assim, ninguém sabe disso aqui, como é que você ficou sabendo? Nem na Alemanha, esse povo sabe disso? Como é que é possível? Aí, eu falei assim, como é que você conseguiu estudar isso? Aí, eu virei para você, não tem nada de mais, já estudei menos do que você, mas eu tenho uma coisa que me ajuda. Você sabe o que, não é? O parapsiquismo. O parapsiquismo, ele queima etapas, ele faz o jumping, ele faz a pessoa pular, ela faz a pessoa saltar. Você vai aos finalmente. Então, como é que fica? Você deixa os prolegômenos. Isso aí é seríssimo. Agora, você sabe dessa história do nosso amigo, e eu falei isso, de vez em quando eu toco um assunto, porque, ele ficou muito impressionado com isso. A gente vivendo ali todo dia, porque teve uma temporada que eu trabalhava conosco lá, ele estava super impressionado com meus negócios. Todo dia, ele trazia umas perguntas culturais para mim. Não, Valter, mas o que você acha disso? Fulano, o que você leu? Como é que era? Aí, eu tinha que, não, calma, deixa eu atender primeiro o expediente aqui. Eu atendi, aí a gente ia lá. Vamos ver o que você quer. Foi? Não, pois é, mas, veja, eu não estudei lá e estava sabendo um negócio que ele não sabia, que eles estavam procurando lá, que todo mundo estava atrás. Eu já sabia do negócio, eu já tinha mastigado há muito tempo. Agora, veja, eu não estive lá, eu não estudei lá. Eu estive na Alemanha, lógico, mas, aquilo é um absurdo para ele. Você sempre fala que o serenão domina tudo da Terra, né? Então, a gente poderia falar assim, que o serenão seria uma enciclopédia. Aí, o evoluciólogo, então, seria o dicionário analógico. É. O desperto seria o quê? Um tratado? ou o quê que ele disse? ele é um grossário. Quer dizer, grossário, grossário, é um grosso. Entendeu? Está fazendo força. Agora, nós temos uma coisa. Ele me falou uma coisa hoje muito séria. Eu não sei se eu devia te falar isso aqui, mas, eu vou falar para vocês o que que ele falou. Ele falou assim, ó, existe uma coisa com você que é muito séria. Você tem que levar em consideração. Você está dentro de um momento histórico que nenhum de nós passou por isso. Então, eu posso falar isso e julgar essa responsabilidade de distribuir para vocês. Nós estamos dentro de um momento histórico. O transmentor não passou não passou por uma condição pública dessa que nós estamos passando. Diz tudo assim. A monja não passou por isso em vida nenhuma. nós estamos vivendo um momento ímparo. Ele me chamou atenção seriamente para isso. Agora, eu estou falando isso para vocês porque, veja, não sou só eu, é vocês, nós somos, nós estamos nessa. Nós estamos vivendo um momento histórico na Terra, que é a época da reurbanização. Eu já falei, um dia, desde eu falei cinco eras que nós somos. Era da cosmoética, era dos serenóis, era da democracia plena que a pessoa pelo menos georicamente já sabe que ela pode existir. Entende? A era do processo, por exemplo, da interassistencialidade na Tenebs, uma coisa nova. A era da Invex. Só então assim, o corpo. Eu acho que o desperto seria um tratado porque para conseguir chegar num nível assim, bem profundo de análise, tem que ter o estofo energético, né? Senão a pessoa não consegue fazer essa atividade. a gente não discute isso, porque a energia embasa tudo isso. Sem energia não é nada disso que nós estamos debatendo aqui. A energia é a base. É que você brincou, mas seria então, a gente poderia falar que assim, um desperto seria um tratado, o evoluciólogo, o dicionário analógico, o serenão enciclopédia? Mais ou menos. É, mais ou menos. Agora, eu sou na base ainda do manual, né? Estou caminhando para o tratado. Tem que deixar alguma coisa para quem está antes. Manual, eu acho que eu já sou. Do manual nós todos somos. Você usa a mão que você tem, né? Cada um é o manual, aquilo que tem, a possibilidade. Valdo, só fazer uma observação aqui, aqui, em relação aos meus estudos que eu tinha feito antes, no caso, o que eu percebi é que essa transição dessa era, de uma era para outra, no caso, que a gente está entrando, começou em mais ou menos 1950, e vai até 2050, é a fase de transição que a gente está vivendo. Mas, realmente, o que você falou é único, nunca na nossa história a gente teve tanta liberdade de expressão, de pensamentos, de tudo, né? Só para botar uma coisa que eu estudei que eu acho que é importante, assim, para quem não sabe, pelo menos, dos meus estudos é mais ou menos essa fase de transição, de 50 anos. Eu confio que você vai ler que os livros estão lá dentro daquela sacra. Não, vou ler tudo, pode deixar. Eu confio. Eu sou bom de leitor, assim, quando eu falo. Professor, eu vou pegar os livros que ele tem, eu não tinha. Professor Valdo, paradoxologia, o senhor pode exemplificar algum detalhe aí? Paradoxo, mini detalhe, singularidade, superlativa. O caso todo é o seguinte, o mini detalhe é a singularidade superlativa. Então, por exemplo, você chega numa pessoa e tem um mini detalhe. Você vê que essa pessoa é, tem uma consoma, por exemplo. Aquilo ali já pode mudar uma porção de abordagem que você vai fazer sobre a pessoa. É uma singularidade superlativa. e é o mini detalhe, é o paradoxo. Início, do princípio, e bem lá no fundo. Muita coisa pode sair daí, não é? Conscienciograma é um livro analógico sobre a consciência? É. É? Tá. Por isso que me deu o trabalho para fazer. Outra coisa, não é só uma ideia ali, naquela ali eu caprichei. são mais de uma ideia por linha. Eu não fiz o cálculo. Quantas ideias são? Mas eu garanto que tem mais ideia do que linha. Guardo, aqui na neosinapsologia, o atendimento temporário do limite da formação de neosinapses. sim. Isso é a neosinapses, tá certo? O atingimento temporário do limite da formação. Então, uma pessoa, ela chegou numa exaustão conceitual de tal maneira que ali, ela pegou o máximo que ela é capaz de ter outra coisa depois disso. isso é a neosinapses. Novas ideias que ela arranveu. Mas, por que temporário? Hein? Por que temporário? É temporário, porque aí depende do que ela vai fazer. É o atingimento, ela conseguiu. Agora, para ela chegar ali, é preciso ver se ela tem força para isso, se ela vai fixar o processo. Mas, outra coisa, se ela pode acontecer, ela pode ficar ou não. É. Se ela vai fazer... Se pode enriquecer ou não, a pessoa. Ela não tem atenção, não é? Às vezes, só brilha assim e desaparece. Ah, está. Tá bom. Obrigado. O mérito do CN trivocabular, aí já seria um negócio por rumo do conscienciês, não é? Que é compactação. Tudo é compactação. Presta atenção. Olha aqui. Pega a pensar em trivocabular. Consciência ou grama. Tudo isso foi feito na base da compactação. Agora, veja, eu sou o cara que não gosta de nada pequeno, nada que seja condensação, mas sou obrigado a fazer em matéria de ideia. Você não tem por onde fugir. Por exemplo, e eu não gostaria de fazer manuais, mas eu fui obrigado a fazer alguns. Eu sou sempre favorável a expor tudo. Agora, eu estou só conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido para satisfazer a minha predileção, as minhas tendências na enciclopédia. Mas, mesmo assim, eu estou falhando. Na hora que vem hoje, o nosso amigo me fala, não, a sua auto-sensação não precisa funcionar mais. Quer dizer, eu já achei que eu já estava chegando no limite da exaustão e não estava. E outra coisa, me provou que não estava. Quer dizer, eu não tenho saída, estou encantuado, a culpa é minha. Entendeu o que quer dizer? Então, olha aqui, entendeu o sordete? Agora, por aí, você veja como é que a gente tem que pensar mais, penselizar, refletir, ponderar, ter uma visão de conjunto maior. É aquilo que eu falo, cosmovisão. Então, por exemplo, não adianta querer fazer igual a nossa amiga que estava falando aí hoje, fazer uma síntese antecipada, fora da hora. Tem que analisar mais, tem que aprofundar mais. Não pode deixar o puzzle com um buraco, lacuna. Tem que arranjar a peça que está faltando. Tem que preencher aquilo, para depois a pessoa ter uma visão. Senão, ela não tem a visão de conjunto. Então, isso é importantíssimo. Onde era bem. Então, você vai ver, por exemplo, uma coisa que ninguém pode falar. Eu sou um cara que não tem preguiça. Porque a preguiça, se aparece a preguiça, não está aqui quem falou. Nós vamos perder tempo. Uma pessoa que tem preguiça, não adianta vir no tertuliário, nem querer estudar conscienciologia. Na verdade, uma pessoa que tem preguiça, não deve nem renascer na Terra. Ela deve ficar. Ela deve ficar na barata-sfera, porque ela vai ser transmigrada. A preguiça não tem. Gente, como é que é que você vai expor a preguiça? Agora, nesse processo de preguiça, a indolência, você está entendendo? Esse problema todo, a gente tem que dar um desconto. Às vezes, é um processo de impotência da pessoa. A impotência que eu estou falando, quer dizer, uma hipotensão do problema dela. Ela está frágil, o corpo não presta. Isso é outra coisa. Eu estou falando o seguinte, você vê uma pessoa que está vendendo o chaude com a preguiça danada. Isso está danado. Essa não tem espaço para ela. A Terra está difícil. Essa escola não tem área para preguiçoso. Vocês já perceberam? Tudo que o preguiçoso vai fazer está na cabeça dele. Cedo ou tarde vai criar um problema. Pode ser até trágico. Criar uma tragédia. A gente tem que pensar nisso. Preguiça não pode ter. Aqui, você olha, na CCCI, se aparece uma pessoa com preguiça, mesmo que seja temporária, dá na cabeça dela, tem que se ajustar. Ela tem que acertar o passo. Não tem saída. Os nossos conversadores, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 6 votos online. Hoje vamos ter cinco recados. Flávia, pai, obras conscienciológicas, Dulce, formação de autores, Neida, IPC, palestras, CIP, Alexandre e Ana Paula, pórtico do bairro Cognópolis, Cristiane, curso de lexicologia. Pessoal, boa tarde. A gente quer convidar vocês mais uma vez para participar do Pai Especial de Obras Conscienciológicas que começa agora em março. O curso terá duração de seis meses com aulas quinzenais aos sábados de manhã. Está ok? Ao todo serão dez autores que estarão falando sobre o conteúdo do livro e também dos bastidores da escrita conscienciológica. Os professores serão Dulce Dall, Flávia Guzzi, Júlio Almeida, Malu Balona, Rosemary Salles, Luli Siluft, Luciano Vincenzi, Mabel Telles, Alexandre Nonato e Cátia Aracacchi. A gente vai estar batendo um papo com vocês, falando sobre a nossa experiência pessoal com foco para que todos consigam também escrever seus livros. Está ok? Queremos lembrar que pessoas menores de 21 anos e acima de 60 anos têm desconto especial. O curso também ocorrerá online. Quem estiver fora de Foz do Iguaçu pode fazer o curso online. é só entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu queria, em nome da Unesco e do CAEC, convidá-los, teletertulianos e tertulianos, quem está interessado em escrever um livro de conscienciologia. Então, o convite é para o curso Formação de Autores. A sexta turma se inicia agora, no final do mês de março. Esse curso é bastante completo, bastante amplo. ele prevê todo o ciclo de escrita do livro e é uma oportunidade realmente de vocês qualificarem a escrita e melhorarem a tecnicidade da conscienciografia. Então, se vocês quiserem mais informações, na Secretaria do CAEC ou com os próprios autores da conscienciologia. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar os eventos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Para quem estiver interessado em deixar a preguiça e a indolência de lado, nós temos um curso básico, que é o CIP, Curso Integrado de Projeciologia e Conscienciologia, que faz um aprofundamento no tratado Projeciologia. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco mais a respeito dessa neociência ou mesmo reciclar os seus conhecimentos, estão começando dois cursos. Um que começa agora dia 1º, que é de 2º a 4ª-feira, no horário das 19h até as 22h. E um outro que é de final de semana, os sábados. Inicia dia 6 de março e o horário é das 8h da manhã até as 13h30. Além disso, gente, o IPC oferece também eventos, palestras gratuitas. Ou seja, nesse sábado da manhã, às 15h, está ocorrendo um evento que é Retocognições, relembrando o passado. Essa era uma palestra com ingresso franco e estará sendo apresentada pela professora Renata Ferreira. Esse evento é lá na rua Barbosa, no Executivo Fós-Center, sala 804. No Executivo, como é que chama? Fós-Executivo Center. Então, para quem tem interesse também, gente, é uma outra palestra no mesmo dia, no sábado, que é na JL Cataratas, ali perto da Livraria Nobel, segundo piso, sala 232. O tema será Clarividência, a visão além dos cinco sentidos. E a professora palestrante, a professora Fernanda Tomás. Então, para quem tem interesse, gente, estão todos convidados. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer uma perguntinha aqui para todos pensarem. Como que você gostaria que fosse a entrada do bairro da Cognópolis? E com isso, nós gostaríamos de convidar todos para participar nesse domingo da elaboração, ajudar no processo da elaboração do primeiro projeto arquitetônico que será votado no Conselho dos 500. Você pode contribuir com essa participação domingo às 14h30, que é 28 de fevereiro, aqui no tertuliário. Para conduzir essa atividade, que é o primeiro de uma série de projetos que a gente pretende fazer de forma participativa, nós criamos o comitê de projetos participativos e o pórtico é o primeiro deles. A professora Ana Paula vai falar um pouco sobre essa dinâmica de domingo que dá a tônica do funcionamento desse comitê. Bom, gente, nós vamos usar uma técnica que já foi utilizada uma vez no projeto do campus da OIC. Hoje, a obra que está construída foi inaugurada, ela se utilizou desse processo participativo. Algumas pessoas que eram voluntários ou são voluntários da OIC já conhecem como é que funciona essa dinâmica. A gente vai apresentar aqui uma série de imagens e vamos procurar saber a opinião das pessoas que estiverem aqui no domingo, 14h30, a opinião das pessoas a respeito dessas imagens de portais já existentes. Nós vamos com isso ter uma opinião geral das pessoas, quem tiver aí vai participar e a gente vai construir as diretrizes para realizar o projeto do portal. Então, vai ser um projeto arquitetônico que vai ser participativo desde do início da proposição dele. Então, todos vão ter a chance de dar a sua opinião e dar o seu parecer a respeito do pórtico. Quem tiver alguma ideia, sugestão, quiser contribuir, nós criamos o e-mail comitêdeprojetos arroba discernimento.org e já dá para participar desde já. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Lexicologia, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de março. Bom, hoje todos assistiram a tertúlia e hoje foi falado da importância do dicionário analógico. Então, é bom avisar que esse dicionário analógico será estudado durante o curso Lexicologia. O professor que trabalha essa aula é o professor Roberto Almeida. Ele trabalha o dicionário analógico tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Ele vai dar uma aula para nós de 40 minutos a respeito do dicionário analógico de Francisco Santos Azevedo, que é o dicionário que a gente mais utiliza nessa linha da analogia. E também será proposto exercícios práticos para os alunos fazerem sobre ideias afins e analogia utilizando o dicionário. Então, fica o convite para todos. nos dias 12 a 14 de março o curso tem somente 30 vagas, o custo investimento é de 150 reais. Maiores informações na recepção do CEAEC. Obrigada. O verde vencedor para amanhã é cognoscível, ganhou com 12 votos e especialidade em cognicologia. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.